AS DECLARAÇÕES DE CRISTO DOS ÚLTIMOS DIAS Palavras sobre outros tópicos Trecho Por que Deus exige que as pessoas o conheçam? Por que Ele exige que as pessoas conheçam a si mesmas? Qual é o propósito de conhecer a si mesmo? Qual é o resultado desejado? E qual é o propósito de conhecer a Deus? Que efeito é para ser alcançado nas pessoas ao fazê-las conhecer a Deus? Essas são perguntas que vocês consideraram? Deus usa vários meios para fazer as pessoas conhecerem a si mesmas. Ele preparou todo tipo de ambiente para que as pessoas revelem sua corrupção e para fazê-las conhecer a si mesmas progressivamente, por meio da experiência. Seja a exposição das palavras de Deus ou seu julgamento e seu castigo, vocês entendem qual é o propósito último de Deus ao fazer essa obra? O propósito último de Deus ao fazer sua obra dessa maneira é permitir que toda pessoa que experimente sua obra saiba o que o homem é. E o que isso implica, esse saber o que o homem é? Implica fazer com que o homem conheça sua identidade e seu status, seu dever e sua responsabilidade. Essa é a meta última de Deus ao fazer as pessoas conhecerem a si mesmas. Então, por que Deus faz as pessoas o conhecerem? Essa é a graça especial que Ele concede à humanidade. Porque, conhecendo a Deus, o homem pode entender muitas verdades e desvendar muitos mistérios. As pessoas ganham tanto por conhecer a Deus. Quando as pessoas conhecem a Deus, elas aprendem a viver do jeito mais significativo. Por isso, fazer as pessoas buscarem o conhecimento de Deus é o maior amor de Deus, sua maior bênção. E Deus se vale de muitas maneiras para fazer as pessoas o conhecerem, sendo as principais o julgamento e o castigo, a orientação e a provisão de suas palavras. Claro que Ele também faz as pessoas conhecerem seu caráter através do julgamento e do castigo. Esse é um atalho para conhecer a Deus. Qual é o resultado último alcançado pelas pessoas ao ver e conhecer o caráter de Deus? É fazer as pessoas saberem quem Deus é, qual é sua essência, quais são sua identidade e seu status, quais são suas posses e seu ser, e qual é seu caráter. É fazer todas as pessoas verem com clareza que elas são seres criados, que somente Deus é o Criador, e como seres criados, devem se submeter ao Criador. Sabendo tudo isso, a senda do homem na vida é completamente elucidada. Quando as pessoas realmente conhecem a si mesmas, elas não podem, então, aos poucos, abandonar seus desejos extravagantes e suas várias intenções injustas? Portanto, elas podem chegar ao ponto em que são capazes de abrir mão completamente? Isso depende do indivíduo. A pessoa só pode abandonar verdadeiramente seus desejos extravagantes e as várias exigências que faz a Deus quando, através de sua obra, ela obtém um conhecimento de Deus e adquire conhecimento e definição precisos de sua essência, sua identidade e seu status. Somente esse tipo de pessoa pode, como Pedro, expressar seu desejo sincero de amar a Deus do fundo do coração e colocar o amor de Deus em prática. Assim, conhecer a Deus e conhecer a si mesmo não se pode dispensar nenhum dos dois. Você diz que quer amar a Deus, mas tem como você saber como amá-lo se não o entende? Que partes dele são amáveis? Quais são os seus aspectos mais amáveis? Se você não sabe isso, não tem como você amá-lo. Você será incapaz de amá-lo, ainda que queira, e talvez você até encontre noções sobre ele e rebeldia surgindo involuntariamente em você, levando à negatividade. Esse tipo de pessoa receberá a aprovação de Deus? Não receberá quando alguém não conhece a Deus e, mesmo assim, diz que o ama, esse suposto amor é só teoria vazia evocada pela lógica e pelo raciocínio humanos. Ele não surge de um conhecimento de Deus e não é nem um pouco válido para Deus. Vocês veem, agora, o que estou dizendo sobre essas duas questões? Sim. Então, por que não conseguiram dizer isso agora há pouco? Isso prova que seu conhecimento de si mesmos na experiência prática é confuso e que vocês não têm verdadeiro conhecimento de Deus. Vocês sabem qual é o problema aqui? Nós não encontramos a senda de prática correta. Não conseguimos entrar simultaneamente a partir dos dois aspectos de conhecer a Deus e conhecer a nós mesmos. Nós nos concentramos somente em entrar a partir de um aspecto, limitando assim o crescimento da nossa vida. Visto que esse é o estado em que vocês se encontram agora, como é sua estatura? Não é imatura? Vocês não estão muito longe da exigência e do padrão de Deus em termos de conhecer a si mesmos? No mínimo, vocês ainda não conseguem abandonar seus desejos e intenções pessoais. Sua submissão a Deus pode estar de acordo com a verdade? Vocês são capazes de saber se Deus tem algum status no seu coração? Há muitas pessoas que, mesmo agora, ainda questionam se a encarnação de Deus é humana ou Deus. Elas têm um pé de cada lado. Num momento, acreditam no Deus na terra. No seguinte, acreditam num Deus vago, lá no céu. E há algumas que até questionam a essência de Deus que dizem como o Deus encarnado e o Deus no céu podem ser o mesmo Deus. Se Ele realmente é Deus, por que Ele não mostra milagres e sinais? Isso mostra que vocês têm uma falta severa de entendimento espiritual. A estatura de vocês é tal que, apesar de Deus dizer tanta coisa, vocês ainda não entendem. Agora, vocês somente reconhecem que Deus se tornou carne. Só reconhecem a verdade expressa por Deus encarnado. Mas vocês não têm muito de qualquer conhecimento no que se trata da essência, da identidade e do status de Deus. Pode-se dizer que, no coração de vocês, esse conhecimento é nulo, não é? E isso pode ser provado no fato. Antes de eu comunicar aspectos da verdade, como a essência de Deus ou as intenções de Deus, você achava que seu conhecimento de Deus era profundo e que sua crença em Deus era firme e inabalável. Mas, quando comuniquei a vocês verdades como o próprio Deus, o caráter de Deus e a essência de Deus, esses conteúdos e palavras provocaram uma reação forte em seu coração. Essa reação foi intensa e tornou difícil para vocês aceitar, criando um grande conflito com o Deus que vocês tinham imaginado no coração. Isso não é um fato? Então, quando digo algumas coisas que vocês não ouviram antes, vocês acham impossível aceitar a princípio, como se não conseguissem entender o que estou dizendo. Isso prova que a estatura de vocês é pequena demais, tanto que vocês não conseguem nem entender as palavras de Deus ou estar à altura delas. Vocês precisarão de muitos anos a mais de experiência para que possam entender. que vocês não conseguem ativerem. que vocês não conseguem Obrigado.